E aí pessoal, galera um novo jogo para Mega Drive, olha aí dois idiomas para escolher, botão A em inglês e japonês botão B, então vamos lá no botão A Cadê o volume do jogo, cadê o som ou aqui não tem som ainda Olha aí galera, Alice Sister, as irmãs Alice, se o meu inglês estiver correto é isso, ok galera Jogo novo, não tem ROM disponível aí para vocês baixarem, infelizmente, mas vou deixar o link para quem quiser comprar o jogo Ok, então vejam que tem um modo cooperativo, eu vou jogar sozinho nesse momento, depois eu vou jogar dois para ver E quem sabe até eu grave um jogo, né Mas por enquanto eu vou jogar sozinho, vamos lá Ali os botões ali estão indicando só, B pula, botão A eu troco de personagem, bom, vamos lá Start Vamos deixar a intro, a gente vê como é que é Bom, o monstro, é, parece que petrificou aquela mulher, não sei se é a mãe delas, né, e levou Jogabilidade básica, configuração, é, botão B você pula, é, botão A troca de personagem Eu vou inverter, tô jogando no retroarque, eu vou inverter o botão A, botão A e C Para Mega Drive, botão B você pula, é a melhor configuração, é, e o ataque no botão A É a melhor configuração, tanto para quem joga no controle do Mega Drive, e para quem joga em um gamepad com emulação, ok E botão A eu vou trocar de personagem, essa menininha menorzinha aqui, ela não atira a bolinha Mas deve ter alguma função, né, que é um jogo cooperativo, né, até você jogando sozinho Você tem a outra personagem É estilo Donkey Kong, sabe, né, que cada personagem tem o seu ponto forte Ó galera, tem uma listra ali no céu passando, eu não sei Foi de propósito ou esqueceram esse negócio aqui Bom, vamos lá, deixa eu ver se pular em cima Ah, o que que foi? Aquela pedra que eu caí em cima, mata Nossa Eu quero pular em cima do bichinho, ó Aê Então, o bichinho, ele também é eliminado se você pular em cima Essas pedras afiadas, né, eu caí em uma Caí nessa aqui embaixo, ó Quando eu fui pular no bichinho, tava aqui perto, né Eu não tinha calculado bem o pulo ainda Um joguinho bem bonitinho Um joguinho simples, pode ser bem divertido Principalmente no modo cooperativo Agora, eu não sei porquê dessa Essa listrinha aí, galera, na tela Listrinha no céu, né Uma chave A chave abre ali embaixo Olha o cogumelo do Mario aí, ó Olha aí, ó Essa aqui, ela usa o cogumelo E esse cogumelo maior, né É óbvio que é pra crescer Bom, tem alguma coisa aqui Ah, o que é isso? Ah, já sei, galera Quando tá jogando de duas pessoas, né Aí vem com a menininha que fica pequena E libera o caminho pra outra passar, né Como eu tô jogando sozinho Então, pra mim aqui tanto faz, né Nem precisava abrir, né Mas Fazer o que, né Opa Parece que uma pancada e já era, né Então tem que ter cuidado É, e a primeira fase Eu passei Well done Tem uma tela de password ali, né Eu já apertei start Já pulei ela E vamos à próxima fase Opa, dá pra pular não, hein Tem alguma coisa Pra fazer ainda aqui Ó aqui, galera Ó Ok Bom Se tem um cogumelo aqui Então quer dizer Que tem alguma coisa pra fazer Ah, tem um lavanquinho ali embaixo Tem que ter que ficar pequeno E agora Ah Posso trocar aqui Ah, agora eu não entendi E se tivesse jogando de duas pessoas Como é que eu fazer A outra não passa pra cá E essa aqui Como que ia ativar essa lavança Eu fiquei sem entender agora Ah, não Ah, qual é Vou trocar pra não ter o risco Essa aqui ela não fica pequena Checkpoint Opa Ah, tive um susto agora Eita Caramba Tem que ser rápido Eu já tive susto pensando Que tinha aqui Essas gramas aqui, ó Era alguma coisa Que poderia Eliminá-la Mas em seguida A pedra Se desmanchou Bom Vou ter que ir nesse negocinho aqui Entrar aqui, ó Ela anda muito devagar Não tem um botão aqui Pra correr Ela já não corre, né Aliás Ó, eu quero ver Como que eu faria Pra puxar essa lavança Ó Naquele local lá atrás, né Que eu mostrei a vocês Não tinha nem um cogumelo Pra ficar grande, né Ok, ó Cadê? Como é que é? Como é que é? Ah, pulando Ah, beleza Então tá aí a dica É, mas eu acho Que eu não preciso A vir aqui, né Burrice minha Essa aqui é só Se fosse pra duas pessoas Pra outra personagem Passar aqui Bom Agora eu vou Fazer ela ficar grande, né Checkpoint Checkpoint Bom Vamos lá Vou ter que Ficar pequeno logo, né Não sei o que é pra fazer Então já vou logo fazer Agora eu fiquei sem entender Ah Ah Não precisava Agora eu não entendi E aí Ah É, não sei o que é Mas não precisou E passei mais uma fase Apertei logo o start E aí, galera O que é que vocês estão achando Desse joguinho É legal? Ó O cenário Esse cenário Parece que ele tem Alguma parte Lá embaixo Ah Tem que ficar pequeno Vim pra cá Então, galera O joguinho é bem legalzinho Depois eu vou experimentar No modo cooperativo, né Com duas pessoas Ver se realmente é divertido E quem quiser Eu vou deixar o link aí Na descrição Ou no primeiro comentário Fixado no top Vou botar aí O link Porque às vezes na descrição Às vezes dá problema no vídeo Entendeu? Então é isso, galera Até um próximo vídeo E valeu Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.